Olá, meu povo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está bem, graças ao nosso bom Deus, né? Espero que com vocês também estejam benção pura sem mistura. Pra quem não me conhece, eu sou o Arley, sou aqui do canal Lacinhos da Teté. Se você não é inscrito ainda, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder as novidades que o tio Arley sempre posta aqui pra vocês, tá? Siga também o meu Instagram, olha o meu Instagram é arroba lacinhos da Teté, o Arley, tá? Tá? Aguardo vocês lá que eu sempre posto tudo que eu faço aqui no canal lá no Instagram. Vocês vão lá, curte, comenta, compartilha, tá bom? Se vocês gostarem do Passa a Passo de hoje, já deixa o likezinho aí, que é muito importante aqui pro canal. E qual que é o Passa a Passo de hoje? Tava aqui fazendo uns lacinhos mini lacinhos cruzados, gente, na fita número 5, achei lindo. Com esses apliques aqui de resina que chegaram lá na tacadista real, tá? E o que que eu vou fazer hoje? Vou colocar aqui o nome desse kitzinho, Kit Triel. Por que Triel, tio Arley? Vão ser três lacinhos. O terceiro eu vou fazer aqui no vídeo com vocês, tá? Coloquei no biquinho de pato e na faixinha de... Coloquei no biquinho de pato, olha, dica no bico de pato e dica de faixa de bebê. Vou explicar como eu coloco no bico de pato e vou explicar como coloco na faixinha, tá bom? Então vai ser Kit Triel, laço cruzadinho com pontas na fita número 5. Coleção frutinhas, vou colocar bastante coisas aí, tá bom? No título do vídeo. Vamos lá o passo a passo, então, e o material que a gente vai precisar? Essa papeleta aqui, quem me forneceu, foi a Mia Sherry, tá? Então vamos lá o passo a passo e todo o material que a gente vai precisar pra fazer esse lacinho lindo pra esse kit, tá bom? Vamos lá? Ó, biquinho de pato de 5,5 cm, foi o que eu usei, tá bom? Eu já deixei um lacinho pronto, porque um eu vou ensinar a aplicar no bico de pato E o que a gente fizer aqui, eu vou ensinar a aplicar na meia de cedo, ok? Então bico de pato de 5,5 cm, vou estar usando o gabarito, pessoal, de 6 cm. Se vocês não tiverem o gabarito, vocês podem estar adquirindo com a Costanini Ou fazer ele aí num papelão, tá? Vocês medem 6 cm, uma caixinha de papelão, corta 6 cm aqui Vem e faz um cortezinho no meio, que é onde vai costurar, ok? Mas eu indico pra vocês adquirirem o kit, né? Com todos os tamanhos aí da Costanini, que é top das Galáxias MDF, ok? Ó, vou estar usando esses apliquezinhos resinados, que chegaram lá na Tacadista Real Tá muito linda, é uma coleção frutinha, tá bom? Então vamos lá? Fita número 5, olha, de 22 mm, eu estou usando aqui fita dupla Nós vamos precisar de dois pedaços de fita com... Aqui já tá juntas, com 34 cm, tá? 2 de 34 cm Porém, o que eu fiz? Eu vim, selei e uni as pontinhas aqui E desse outro lado aqui, eu só selei as pontas e não uni O que eu vou fazer aqui? A gente vai pegar... Ah, deixa eu passar a medida da meia de seda, que eu tô esquecendo Tá? E a medida do lacinho, olha, 15 cm de meia de seda E ele depois de pronto, pessoal, com aqui, ó Sem a base, tá? É um lacinho que mede aí 6,5 cm Tá? 6,5 cm sem ponta, tá bom? É um mini lacinho, fica fofinho O que eu vou fazer aqui, ó? A parte que eu selei ponta com ponta, a gente vai vir no gabarito Tá? Dessa posição aqui Eu sempre gosto de usar essa parte aqui, ó O que eu faço? Eu vou ultrapassar um pouquinho aqui, ó Tá vendo? Vou ultrapassar um pouquinho aqui da onde a gente vai passar o alinhavo Olha, vou segurar com esse dedo E vou subir, ó Joguei ele torto aqui, ó, pro lado direito Tá vendo? Nessa posição Vou subir Olha, ajeitando as fitas Por que que eu não selei? Pra não dar barriga, tá? Nas fitas Aí eu vou vir com o biquinho de pato aqui, ó E vou colocar nessa posição, ok? Coloquei, ó Ficou firme, aí eu posso vir Essa parte aqui, eu vou erguer ela Ó, essa parte aqui eu vou erguer E eu vou vir reto lá por trás, tá vendo, ó E vou trazer ele nessa posição aqui, ó Cruzando, ó Cruzando aqui nessa ponta Até ela descer aqui, tá vendo? Nesse biquinho Ó, aqui vai ficar certinho Quando eu descer a fita Pegou? Aqui eu jogo pra trás Subindo reto Ó Aí eu venho, ultrapasso um pouquinho ali Daquela pontinha E eu vou descer aqui Acompanhando Essa fita aqui, ó De baixo, ó Deixa eu ajeitar aqui minhas fitas Aí a gente vai, ó Ultrapassar um pouquinho ali em cima E vou descer reto Acompanhando essa fita de baixo Por que que eu não selei? Porque vai sobrar aqui, tá vendo? Vamos lá, ó Passar a passo aqui o processo de novo Pra vocês pegarem bem certinho Ó Peguei a minha fita Coloquei nessa posição Ultrapassando um pouquinho Tá vendo? Vou subir com ela reta Coloco o biquinho de pato aqui Ajeito lá, ó Aqui eu solto Porque eu preciso que ela se ergue aqui Aí eu desço nessa posição aqui Deixa eu ajeitar ali Ó Tá vendo? Chegando aqui, ó Ela vai se ajeitar Deixa eu ajeitar ali Porque as fitas estão longe Uma da outra Não pode A tendência aqui, gente Elas saírem do lugar A gente volta lá, ó Ajeita, tá vendo? Ó Erguei aqui Tá? Viu? Aqui, ó Subo com ela reta Beleza? Essa parte aqui Eu venho, ó Só coloco aqui por cima um pouquinho E desço com ela Seguindo essa fita de baixo Beleza? Vai ficar assim Aí eu posso colocar aqui O biquinho de pato, ó Tá prontinho pra ser alinhavado Gente, é super fácil Super rápido de fazer Ó Vou começar dando o primeiro ponto aqui De cima pra baixo Ó Agora bem aqui rente Tá vendo? Rente com essas fitas aqui Subi Aí eu venho, ó Aqui mais no meio Olha, tá vendo? Ali aproximadamente meio centímetro Desço Porque eu preciso pegar aqui, ó Essa fita de baixo Beleza? Aqui agora a gente vai Travar essas duas fitas Olha, eu vou pegar aqui Tá vendo? E vou subir Aqui Ó Quatro O quinto A gente vai descer rente Com essas fitas aqui, ó Cinco E vou subir com o sexto ponto São seis pontinhos Tá? Ó Seis Beleza? Posso tirar o biquinho de pato Posso tirar do molde Do gabarito Aqui agora a gente vai puxar Ó Puxei Olha que fofura Ele já sai aqui bem armadinho Tá vendo? A gente vai franzir Ó Minha linha tá pequena, né? Não vigiei Vou dar uma Duas voltinhas E tá ótimo Pra mim aqui tá ótimo A gente vai pegar de baixo pra cima Só pra fazer um arremate simples Como é grosseiro A gente pega o apoio da mesa E puxa Tá? Se você quiser dar os nozinhos do seu jeito Fica a critério de vocês Aqui eu sinto bastante segurança nesse arremate Ó Venho aqui e ajeito Tá vendo? Ó Eu gosto que aqui fica bem certinho De cada mesma forma Ó Aí eu jogo essas abinhas aqui dele pra baixo E ele tá prontinho, pessoal Aqui agora Deixa eu cortar Vou vir nessa posição aqui, ó Tá vendo? Essa é a frente do laço A frente tá aqui Vou virar ele nessa posição Deixa eu ver se eu tô fazendo certo Isso E vou cortar pra cá Ó Vou cortar Assim, tá? Aqui eu vou deixar, ó Maiorzinho Olha Ficando dessa forma Gente, é muito fofinho Esse kitzinho Selo pra não desfiar Selo aqui também Ó E ficou prontinho Agora a gente vai aplicar um no biquinho de pata Eu já deixei o biquinho de pata encapado Eu ensino, já ensinei várias vezes no canal, né? Ó Passa a colinha Venho aqui, ó O apertador Eu sempre coloco pro meu lado direito do laço Então eu venho Centralizo o meu biquinho de pata no meu lacinho aqui Ó Tá vendo? E aqui agora Eu vou já pegar a minha fita número 2 Deixa eu pegar ela aqui A gente vai selar a pontinha Cola quente aqui E vamos dar o acabamento Com essa fita Como ela é bem grossinha Ela é maleável Mas ela é Ela é uma fita com a textura grossa Eu vou dar só uma voltinha, ok? Ó Ajeito tudo aqui Já fica bem certinho Pra não ficar aquela coisa grosseira Tá vendo, ó? Ó Vou dar uma voltinha só Se você quiser dar duas Fica A vontade Mas eu vou dar só uma voltinha Achei que é o suficiente É, mas cada um é cada um Cola quente aqui Ó Finalizei Agora eu vou cortar aqui, ó Quentezinho Selo pra não desfiar Dá aquela queimadinha aqui Que eu já colo ela por baixo Tá vendo? Aqui agora a gente dá aquele acabamentozinho de sempre Ou você ergue o bico de pato Ó que não colou aqui, gente Ou você ergue o bico de pato E passa a cola Ou pode passar na própria fita Eu gosto de passar na fita Por quê? Porque aí eu venho com ela, ó Com jeitinho Eu seguro ela aqui, ó Já trago ela bem certinho aqui dentro, ó Soltei, tá vendo? Fica bem encaixadinha Pega aí o alicate Ou uma caneta A gente passa aqui, ó Pra cola grudar bem no bico de pato Aqui Eu já vou colocar a alma do negócio As minhas etiquetinhas resinadas Que resinada, gente? De Carmosin São da Costanini Essa aqui vem com o meu Instagram Ela adere muito bem com a cola quente, ó Eu não acostumo a colocar a etiqueta debaixo do bico de pato Mas nesse caso aqui eu vou colocar Até porque O lacinho é bem pequenininho, né? Ó Tá vendo? Bonitinho Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai colar o aplique Como que você cola o seu aplique, Twarley? Ele é resinado Eu uso até que bom de 200 Nunca tive problema em soltar o aplique Depois que eu comecei a usar essa cola Mas tem pessoas que gostam de colar um feltrozinho Outras gostam de... É, coloca o feltro e passa a cola depois, né? Quente Mas eu gosto direto ir na cola, ó Vou centralizar aqui Tá vendo? Ó, centralizei o meu aplique Enquanto ele seca Vou tá dando uma decoradinha no meu lacinho Eu sempre uso aqui, ó Esses strassinhos São aqueles strass, pessoal Pra aquela máquina de strass mesmo Mas como eu não tenho a máquina Vou mostrar pra vocês aqui Como que eu Faço, ok? Ó Vem cá O ruim é que eles caem viradinho Fica ruim pra pegar depois A gente... Eu vou tá usando A Pega 1000 6000 Tá? Pega 1000 6000 Pode usar a T6000 também Essas colas que tem a pontinha fininha É muito boa pra fazer essas aplicações Eu vou vir aqui, ó Vou colocar quatro Um É só uma gotinha, ok? Dois E três E quatro Vou colocar só nas pontinhas Vou pegar meu pegador de pérola Ó Com jeitinho Ó Aqui foi um, né? Então um aqui na pontinha Dois Não pode pingar muita cola Pra não manchar aqui Pra não ficar aquela coisa borrada Fica feio Ó Coloquei os três Com jeitinho Eu venho, ó Dar uma apertadinha Pra cola grudar bem Tá? Ó E o excesso vai sair Prontinho Olha que fofinho, gente Esse aqui já tá prontinho Já coloca ele aqui Olha Essa papeleta eu cortei, né? Pra adaptar o kitzinho Ah, meu Deus Olha que fofura, gente Pelo amor de Jesus Cristo Olha que luxo que ficou Então, olha Kit Triel Né? Kit Triel Que eu vou colocar É Laço cruzadinho Com pontas na fita número 5 Olha que gracinha Vamos pra meia de seda agora O que que eu vou fazer? Com o meu Com a minha meia de 15 centímetros É uma meia slim Vou colocar assim, ó As mãos aqui dentro Vou pegar E vou puxar a minha meia Nessa posição Quando eu puxo Por si Ela começa a se enrolar Tá vendo as pontinhas? Ó Aí eu venho, ó Enrolo assim Tá vendo? Venho aqui do outro lado E vou enrolar também, ó Essa é a forma que eu faço Tem muita gente que pega ela E faz assim Tá bom? Mas eu gosto de fazer assim Tá vendo que aqui ficou dessa forma? Essa é a parte de baixo Eu vou virar ela Ó, virei Agora eu já posso vir Passa a colinha aqui Vou centralizar Só tô ensinando a vocês, pessoal Como eu aplico, tá? No bico de pata E como eu aplico na meia de seda Ó, centralizo a meia aqui por trás Tá bom? Centralizei Tá uma barulheira da televisão ali Que é a Esther Só Jesus na cauda Ok? Ó Pontinho aqui Vamos finalizar Vou começar por baixo Centralizo aqui no centro do meu lacinho Vamos lá Aqui também vou dar só uma voltinha Pra não ficar grosseiro Ok, ok Ó Corto Selo pra não desfiar E vamos dar o acabamento aqui, ó Beleza? Ó Finalizei aqui Vamos colocar a alma do negócio De novo Não pode faltar a alma do negócio, né gente? A divulgação É a alma do negócio Mas vou colocar aqui Nessa posição Porque o acabamento fica perfeito Tá vendo? E agora o processo é o mesmo do outro Vou colar aqui meu apliquezinho Cola 200 da Tecbond Ó Colei Ok E vamos centralizar ele aqui No meio do meu lacinho Ah não, gente É muita fofura Pra um laço só Então por isso que a gente faz o kit, né? Ó E vamos lá Uma gotinha aqui Uma gotinha aqui Eita que essa gota tá Tá grande Ó Uma Duas e Três Deixa eu pegar a outra aqui Porque só tem três aqui na mesa Precisa de quatro Bora Processinho o mesmo Um Dois Ó O três aqui E Quatro Como diz o ditado Quem não tem cão Caça com gato Eu não tenho aquele Aplicador de De strass, né? Mas a gente vai E faz dessa forma aqui Ó Prontinho Olha que fofura que ficou Na faixinha de bebê Gente, olha que lindo Ah, pelo amor de Deus Olha por trás Aqui eu vou colocar agora Na minha papeleta E está pronto O meu kit Triel Tanto no biquinho de pato Como Na faixinha de bebê E eu espero que vocês tenham gostado Do passo a passo Se vocês fizerem Me marca lá no Instagram Que eu quero repostar Eu achei que ficou muito lindinho Muito fofinho Tenho certeza que a saída vai ser bacana Então, gente É Kit Triel Laço cruzadinho Com pontas Ok? Na fita número cinco E vou colocar ainda na frente Só pra arrasar Coleção Frutinhas Um beijo Até o próximo passo a passo E fiquem com Deus